Olha, eu estou aqui em frente ao socorrão de Imperatriz. Eu estou desesperado porque o meu pai está lá dentro. Ele, há cerca de cinco dias atrás, teve um AVC de leves proporções. Vinha reagindo muito bem. E ontem nós tivemos o último boletim de que ele estava, inclusive, já movimentando a mão, que estava um pouco esquecida. Hoje, já tivemos aqui a informação de que às cinco horas da tarde ele foi entubado com Covid-19. Ou seja, mudou o plantão, médicos sem experiência entraram e aí acabaram entubando o meu pai. A gente quer uma explicação da secretária de saúde do município, doutora Mariana Jales. A gente quer saber o que houve. Natalino, apóstolo de Brito, é meu pai. Foi internado com AVC de leves proporções. Estava reagindo bem. E hoje foi entubado. Hospital Socorrão, médico sem experiência. Troca de protocolo aqui, com certeza. De prontuário, melhor dizendo. Com certeza houve um equívoco. Porque ontem, meus irmãos visitaram, ele teria ido para a UTI, mas hoje foi entubado sem qualquer justificativa. E depois colocaram que ele foi entubado com 85% já dos pulmões comprometidos. Mentira. Ele teve um AVC de leves proporções. Isso aí não vai ficar assim. A gente quer uma resposta o quanto antes da Secretaria de Saúde da cidade de Peratriz. Nós iremos mover céus e terra. Iremos mostrar o prontuário antigo, iremos mostrar tudo, os áudios, os boletins que recebemos. Mas nós não vamos deixar assim. Entubaram o nosso pai, provavelmente um erro. Colocaram o Covid, não estava com Covid. E a gente quer saber o motivo. 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 A gente quer saber o motivo.